No Brasil, o IBGE publicou em 2010 os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares realizada em 2009, indicando que o peso dos brasileiros vem aumentando nos últimos anos. O excesso de peso em homens adultos saltou de 18,5% para mais de 50%. Ou seja, metade dos homens adultos já estava acima do peso. Já o excesso em mulheres saltou de 28,7% para 48%. O excesso de peso e a obesidade são encontrados com grande frequência a partir dos 5 anos de idade. No Brasil, 30% das crianças enfrentam dificuldades com a balança. Só na cidade de São Paulo, a capital mundial da gastronomia, esse índice é de 45%. E os pequenos muitas vezes são apenas vítimas, uma vez que os hábitos alimentares vêm de casa, com o exemplo dos pais. De acordo com a psicóloga Paula Carvalho, a obesidade infantil pode estar relacionada com a ansiedade, mas a união da família à mesa nas horas das refeições pode fazer toda a diferença. A gente pode relacionar a obesidade infantil com a ansiedade, com uma falta de habilidade social da criança e aí ela vai sentir prazer na comida e vai comer mais. Um modelo de família que tem uma refeição inadequada, então ela se espelha nesse modelo. Então a gente tem que sempre ter consciência que pra criança a gente tem que dar um modelo ideal, um modelo adequado. Então, sentar na mesa, todo mundo junto, comer, comer salada, comer fruta, ensinar a criança que isso é importante. Porque senão fica muito fácil fast food, que é péssimo pra criança, ela pode ser uma criança ansiosa, cada vez querer comer mais, porque é ali que ela sente prazer, só naqueles momentos. Então o momento que eu vou no restaurante com os meus pais, que eu vou lá no fast food, eu como muito e aquilo é legal por conta dessa união, entende? Então é importante os pais terem um olhar sobre isso. Se essa alimentação inadequada é uma compulsão, é um transtorno de ansiedade mesmo, a criança tá ansiosa e acaba comendo mais e ficando mais bordinha, o que vai causar outras consequências pra ela, não ideais pra idade. O modelo em casa é mais importante do que muitos pais imaginam. É ali, no ambiente familiar, com as refeições saudáveis à mesa, que são formados os hábitos nas crianças. Má alimentação e sedentarismo são os principais vilões da obesidade infantil, de acordo com a médica pediatra Natasha Mascarenhas, que concorda com a psicóloga quando vê nos pais os maiores culpados por esta realidade. Tem tantos vilões e o papel do pai vai ser ser o herói, porque as crianças se espelham muito no exemplo dos pais. Então se os pais começam a ter um estilo de vida mais saudável, automaticamente os filhos assumem bastante disso. Então, às vezes o pai, ah, mas é difícil, mas não é tão difícil no final de semana, ao invés de ficar assistindo televisão, levar o filho pro parque, os pais terem hábito de comer coisas saudáveis, de preparar uma salada bem feita, de não ter alimentos muito gordurosos em casa. Então tem pai que fala, ah, ele só quer comer bolacha, ele só quer comer fritura, mas por que você compra isso, né? Por que a família consome essas coisas? Gustavo tem apenas 10 anos e pesa 47 quilos. Além de gostar de comer o que não deve... Lasanha, eu acho, eu gosto muito de massa, de muita coisa gordurosa, assim. Gosto de muita coisa. Gosta mesmo é de ficar em casa, jogando videogame. E até o seu personagem no jogo é fã de hambúrguer. Eu gosto muito de jogar videogame. Ficar no computador, na TV. Ah, eu gosto de andar de bicicleta, tudo, mas eu não faço exercício. Não? Eu sou muito sedentário. Tá aí o sedentarismo, citado pela pediatra como um dos principais vilões da obesidade infantil. Eu acho que eu preciso emagrecer, eu sou meio gordinho. Sirene, a avó, reconhece o papel dos adultos na influência dos pequenos. Geralmente, ele come só o que ele quer, apesar de ele gostar de legumes e verduras e tudo, mas ele gosta muito de massa mesmo, a gente não faz privação. Porque ele, quando a quantidade dele é pequena, mas ele come errado, por culpa dos adultos, é lógico. E ele gosta muito de ficar só dentro de casa, só sentado. Na educação física, nas aulas dele lá também participa pouco. Quando é futebol, ele já quer sair. Ele não gosta de nenhum tipo de exercício que tem que fazer alguma demonstração de esforço, ele não gosta. E, geralmente, ele não gosta de jantar, ele gosta de comer lanche, pão, leite com escau, essas coisas que é proibido. Ontem mesmo, ele falou, vamos fazer sopa, vamos fazer sopa, a gente vai fazer caldo verde. Ele falou, eu vou querer pão, com queijo derretido. Conhecendo o gosto do neto pela comida, a avó até trocou o videogame do garotinho para ver se ele se movimenta mais e assim tem uma melhor qualidade de vida. Eu falei, então eu vou comprar, se for... Ah, não, vó, pode deixar, pode deixar, foi no dia das crianças passadas, já fazia um ano. Ele nunca usou um que dança. Nem um jogo que tem movimento. Ele não gosta muito dos jogos com movimento, mas até que com a nossa insistência, ele não resistiu. E nem eu. Na primeira infância, Gustavo não era gordinho. Era saudável e se desenvolvia muito bem. Depois de sair de Minas Gerais e vir morar em São Paulo, foi ganhando uns quilinhos e chegou a ficar com o colesterol acima do normal. Foi então que a família se atentou ao perigo da obesidade. Quando ele foi fazer os exames, que ele foi fazer o antricionista, ele estava com o colesterol. Agora tem que fazer tudo de novo, né? Ele deve estar de novo, porque ele está fora do peso. Mas ele não chega a ser obeso, né? Ele está acima do peso, mas... Ele está acima do peso, mas ele não chega a ser obeso, né? Mas o mundo que está crescendo muito, né? O negócio da obesidade no Brasil tem uma cuidada, né? E eu acho que o Gustavo, ele é... Ele é... É assim... Ele é bem popular, fala muito... Só que ele tem dificuldade na... Por causa dele ser filho único, ele fica muito só. Convive muito com adulto. Então o assunto dele é mais de adulto, né? Ele só vai conviver com as minhas irmãs, comigo. Mais jovem o pai dele e a mãe dele, né? Que ainda fica mais aqui. Então, eu acho que dele engordar mesmo, foi dele ficar só parado mesmo. Dele não... Dele não fazer atividade de criança, da idade dele, né? Eu acho que o mais desencadeou a obesidade dele foi isso mesmo. A alimentação errada, claro. O bom é que Gustavo gosta de várias comidas saudáveis, principalmente frutas. Eu gosto muito das coisas saudáveis também. Tem muita coisa, assim, de legumes, coisas que eu gosto. Eu gosto muito de alface, de tomate. Eu gosto bastante de banana, de laranja. Menos mal. Mas não adianta nada comer bem só de vez em quando. No dia a dia, é preciso ter disciplina. Na criança, eu preciso entender que aqueles alimentos super calóricos, os sanduíches, as lanchonetes que eles gostam tanto, eles são legais. Os pais devem comer junto com eles, mas naqueles momentos especiais. Então, é no sábado, são nas festas. Isso não pode virar rotina. Período de férias seria a época que seria mais fácil para eles comerem melhor, porque eles conseguem ficar mais em casa. Pode até ajudar, ensinar as crianças a preparar os lanchinhos delas, lá mesmo. A gente vê que acontece o contrário. Não estímulo a comer porcaria. Na pipoca, salgadinho, vira férias. Não precisa ser sinônimo de comer qualquer coisa, de ficar comendo só porcaria. Não tem motivo. Quando eu saio assim, às vezes eu como lanche, as coisas. Só que aqui em casa, é um pouquinho mais controlado. A obesidade é considerada uma doença crônica, caracterizada pelo excesso de gordura no organismo, com desproporção na distribuição da gordura pelo corpo. Cerca de 250 milhões de pessoas no mundo apresentam sobrepeso ou obesidade, sendo que quase todos os países sofrem dessa epidemia, inclusive o Brasil. Para você saber se está no peso ideal, basta calcular o IMC, que é o índice de massa corpórea. O IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Se o resultado estiver abaixo de 17, a pessoa está muito abaixo do peso. Se estiver entre 17 e 18,49, está abaixo do peso ideal. Se estiver entre 18,50 e 24,99, o peso está normal. Mas se o IMC ficar entre 25 e 29,99, a pessoa está acima do peso. Se o resultado ficar entre 30 e 34,99, cuidado, você está na obesidade grau 1. Se for entre 35 e 39,99, a obesidade é grau 2, considerada severa. E se for acima de 40, é grau 3, ou seja, mórbida. Gabriel tem apenas 11 anos e pesa 70 quilos. E não é à toa, quando pergunto o que ele gosta de comer, sua resposta está na ponta da língua. Quando você vem assim num ambiente como esse que a gente está, num shopping, com várias opções de alimentação. Nossa, eu penso em McDonald's, Burger King, Bob's, essas coisas. Coisa muito calórica, para dizer a verdade, eu sei. Mas que criança que não gosta dessas coisas, só vegetariano, né? O gosto do Gabriel pelas comidas é bem parecido com o do Gustavo. A diferença é que Gabriel gosta mais de se exercitar, apesar de praticar pouco. Gosto de andar de skate, andar de bicicleta. Skate, não sei fazer manobra e tal, andar de skate dizer, nossa, que manobra é legal. Mas eu sei andar um pouquinho de skate. Desde que eu aprendi a andar de bicicleta, não largo mais a bicicleta. Bom, eu só largo quando ela estraga, né? Porque já estragou, né? E ela te ajuda a emagrecer? Me ajuda. Bom, na época que eu andava bastante bicicleta, eu pesava 57 quilos. Agora eu estou pesando 60. Opa, errou por 10, Gabriel. De acordo com a sua mãe, o seu peso é 70 quilos. E nas férias, às vezes, até engorda um pouquinho mais. Adriana, mãe de Gabriel, tem plena consciência da responsabilidade dos pais na educação alimentar da criança. O paladar da criança, ele começa em casa, com certeza. Principalmente na introdução da alimentação, quando a criança começa a comer. Então, a criança, ela vai aprender a comer de acordo com o que os pais comem. Nas férias é um pouquinho difícil. Às vezes a mãe diz que não pode me dar algumas coisas, daí eu entendo. Não fico chorando, nem starto se criando. Ela procura controlar a alimentação dele. Adriana, como que é a alimentação do Gabriel em casa, no dia a dia? No dia a dia, a gente procura fazer o mais natural possível. Desde que o Gabriel começou a se alimentar com alimentos à mesa com a gente, a gente sempre coloca a salada para ele comer antes. Então, coloca a salada e aí depois a gente coloca os pratos quentes. E são geralmente três refeições por dia. A tarde, como ele estuda na escola, ele leva no lanche. E a gente procura deixar essa alimentação o máximo possível sem doce, sem gordura. Eu já não compro durante a semana, já não compro coisas, bolacha doce. E guloseimas para ele ficar beliscando durante o dia que ele fica mais ocioso, quando ele não está na escola. E refrigerante? O refrigerante é o evito também. Uma vez ou outra, mas não é uma coisa que a gente tem sempre em casa. E ele gosta de comer a salada? Você falou que serve a primeira salada, ele gosta? Ele reclama muito. Não é que ele gosta, mas ele sabe que é necessário e ele come reclamando, mas come. Gabriel nasceu com peso normal, mas foi ficando um bebê gordinho desde cedo. Além da genética, segundo a Adriana, outro fator contribuiu para o aumento significativo do peso de Gabriel. A ansiedade. Mas ele tem a propensão para engordar e ele tem ansiedade também. Ele é muito ansioso. Então a válvula de escape dele é a comida. A gente controla o máximo que pode para ele não ficar comendo muito. Tem que ficar controlando o tempo todo. E se não controlasse, estaria bem pior, com certeza. Numa época em que brincar na rua não é mais comum, o videogame é muitas vezes a alegria da garotada. Videogame eu gosto de bastante jogos, tá? Gosto de Hot Wheels, World of Games, gosto de Batman da Lego City, Tony Hawk, que é de skate, etc. E aqueles que fazem movimento, você gosta? Aqueles do Nintendo e do Xbox? Bom, fiquei interessado no começo, pelo do Xbox 360 com o Kinect, mas tem que fazer movimento, eu achei meio difícil. Mas no shopping em que estávamos gravando, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, encontramos um projeto interessante, o Clube do Game. No meio do corredor do shopping tem um videogame desses com jogos de movimento. E lá foram mãe e filho se divertir e perder calorias. Bom, eu gosto de comer lasanha, hambúrguer, batata frita, tomar saladinha de vez em quando, sanduíche, essas coisas. Gosto de brigadeiro, chocolate, até umas frutinhas mais docinhas e tal. E você falou um fato curioso, ele gosta de comida japonesa? Ele adora comida japonesa. Às vezes ele troca, um sanduíche com batata frita e refrigerante, ele pede para trocar por comida japonesa. Olha qual foi a escolha do almoço depois de se movimentar com a mãe no videogame do shopping. E aí, Gabriel, depois de brincar um pouquinho lá no Kinect, deu uma fome? Deu. E o que você vai querer comer? Ah, um sushizinho. Um sushizinho? É, um sushizinho. Então vamos lá. Brócolis, cebola, macarrãozinho de arroz, salada agora? Uma folha de alface. Ah, e agora o? Sushi. Muito bem. É isso aí. Mãe e filho fazem um almoço sem exageros e curtem os últimos dias de férias escolares do Gabriel. Tchau. 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 Tchau.